Amados irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Amado Deus. Salmo 145 Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Amados irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Amado Deus. Amados irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Amado Deus. Amados irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Amado Deus. Amados irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Amado Deus. Amados irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Amado Deus. O Senhor é bom para todos e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Amados irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Amado Jesus. O Senhor sustenta a todos os que caem e levanta os abatidos. Os olhos de todos esperam em Ti e das a todos o mantimento a seu tempo. Abres a Tua mão e farta os desejos de todos os viventes. É justo o Senhor em todos os Seus caminhos e santo em todas as Suas obras. Perto está o Senhor de todos os que invocam, de todos os que invocam em verdade e em coração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.